Estamos de volta com a terceira parte da nossa aula, como criar um bolo de chocolate no programa 3ds Max e renderizar no V-Ray. Nessa aula nós vamos partir para configurações de materiais, iluminação e renderização, já que nas aulas anteriores nós aprendemos tudo sobre a etapa da modelagem. Se você não viu, volte lá nas videoaulas anteriores para que você entenda como foi feita essa modelagem e com base nessa modelagem agora nós vamos começar já a aplicar os materiais. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Vamos lá! Para a gente poder começar a criar esses materiais, eu vou abrir aqui primeiramente, vamos maximizar a viewport ou eu posso até deixar ela aqui duplicada, vamos deixar os dois lados aqui ativos, o lado da perspectiva e o lado left. Agora eu vou abrir os materiais ou editor de materiais, botão M, vou deixar aqui do lado essa janelinha para que a gente possa editar os materiais dentro dela, vou até reduzir um pouquinho aqui para não tampar demais o nosso objeto e agora eu vou criar três materiais. Eu vou começar aqui criando o material do V-Ray, o V-Ray lembrando ele já deve estar ativo para ativar é só vir aqui em render setup e ativar aqui através dessa aba, vamos vir aqui em render e ativamos aqui o renderizador V-Ray no caso, estou utilizando a versão Next, mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser. Com o renderizador ativado nós temos acesso aos materiais, vamos vir aqui e criar o primeiro material clicando com o botão direito do mouse, vamos vir aqui em materiais, materiais do V-Ray e vamos criar um V-Ray MTL. Como eu tenho aqui três materiais, eu tenho o material do prato, o material do bolo e o material da cauda, então significa que eu tenho que criar três materiais diferentes. Vou começar aqui com esse primeiro, vou duplicar pressionando o botão Shift duas vezes, nesse primeiro material aqui eu posso colocar como cauda, no segundo material clicando duas vezes aqui eu vou trocar o nome dele para bolo, e o terceiro material pode ser a base ou o prato, vou colocar aqui como prato para ficar mais claro. Temos que criar também o material que seria a base, lembrando que aproveitando, então vou colocar aqui como base só para a gente poder criar o nosso cenário. Com esses quatro materiais do V-Ray eu vou começar a adicionar os materiais, então vou pegar esse primeiro material, vamos arrastar aqui até a cauda, então soltei aqui acima da cauda, o segundo material é o material do bolo, selecionei o bolo, vou clicar com o botão direito do mouse e vamos adicionar a seleção, e assim ele vai adicionar ao bolo, o terceiro material é o material do prato, e o quarto material é o material da base, então para isso eu tenho que criar aqui um Plane, vamos criar um Plane simples sobre a nossa cena, vamos converter esse Plane como Edit Table Poly, selecionamos essa Edge aqui do final, pressionamos o botão Shift e movimentamos para cima, e chanframos essa Edge aqui da quina, para deixar ela mais arredondada ou mais suavizada. Então temos aqui o nosso Plane, que vai servir de base ou de fundo, vou deixar essa imagem aqui do lado por enquanto, e vamos arrastar o material da base para essa base. Agora eu vou deixar o bolo aqui um pouquinho mais alto que a base, mas lá na vista Front, o botão F, fica mais fácil de ver isso, então vamos movimentar aqui somente o bolo agora, vou deixar ele aqui levemente acima da base, perfeito, e agora eu posso finalmente começar a criar os materiais. Aqui no renderizador do V-Ray, vou fazer aqui uma primeira renderização de teste, e já conseguimos perceber aqui que a iluminação não existe, não tem iluminação. O V-Ray, ele precisa ou o nosso Environment iluminado, com a cor mais clara, ou precisa também adicionar uma luz. Eu vou começar pelo Environment, vamos ver aqui, eu vou ativar a renderização em Hero Time, vou deixar aqui renderizando a nossa imagem, ela está aqui no fundo para vocês verem. Agora eu vou vir aqui no menu Render, inclusive eu vou fechar esse material por enquanto, vamos vir aqui em Render, Environment, botão 8, o atalho, e eu vou trocar essa cor aqui do nosso Background, vamos deixar aqui um pouquinho mais claro, e vejam que agora o bolo já aparece. Mais um pouquinho mais claro aí, o bolo vai aparecer, e mais uma vez mais claro, o bolo vai aparecer. Essa imagem aqui que está aparecendo aqui no fundo, que está abaixo aqui do nosso bolo, é justamente aquele plane, vocês vão ver aqui que temos aquele plane que nós arrastamos para o lado, mas ele é movido aqui para a parte inicial. Como eu não editei ele, esse novo V-Ray parece estar com bug, alguma coisa do tipo, que acaba posicionando o nosso objeto sem ser um editável, no caso aqui um plane, bem no centro da nossa cena. Então eu vou só excluir ele, vamos voltar agora a visualizar mais uma vez, nossa renderização, e vejam que a partir de agora, nosso objeto sumiu. Então temos aqui o bolo perfeitamente adicionado à nossa cena. O próximo passo então é configurar os materiais. Então vamos abrir o material mais uma vez, eu vou deixar a janela aqui aberta, para a gente poder acompanhar em tempo real. Vamos aqui no material da cauda, e eu tenho que criar um material que seja similar ao material que nós temos lá na nossa imagem de referência. Eu vou iniciar então carregando a imagem de referência mais uma vez aqui para dentro dos materiais, simplesmente arrastando a imagem aqui para cima do nosso editor de materiais, vou lá na área de trabalho e arrasto. Perfeito, o material está adicionado aqui, o bitmap. Agora eu vou adicionar esse bitmap aqui em qualquer local aqui da nossa cena, vou até criar um plane aqui do lado, vou adicionar esse bitmap, vamos ver aqui como que vai ficar o bitmap adicionado. Nesse caso aqui, eu preciso criar um material para ele também, vou copiar o material da base, adicionamos ao diffuse, e adicionamos esse diffuse ao plane. Agora sim, ele aparece aqui para a gente. Mas notem que ele não aparece na renderização. Então eu vou ativar aqui também, para a gente poder visualizar dentro da nossa área de trabalho. E agora lá no primeiro material da cauda, vocês se recordam, eu vou copiar essa cor aqui, que seria uma cor marrom. Então eu pego a ferramenta conta gotas, e pego aqui uma cor marrom que seja mais próxima. Bem fácil e bem simples. Vou copiar essa cor marrom, vamos colocar aqui no bolo também, a mesma cor, vamos dar aqui um teste, colando, e vamos voltar aqui a visualizar o nosso bolo mais uma vez. Notem que ele já tem essa coloração aqui marrom, que é uma coloração mais aproximada daquela que nós queremos. O que falta aqui são os efeitos, então eu preciso de brilho, eu preciso de efeito de sobreposição, de rugosidade, e assim por diante. Então eu vou começar aqui com a parte da cauda, clicamos duas vezes, veja que o nome é que ele troca para a cauda. Agora eu vou aumentar o reflexo, vou deixar aqui no valor central, mais ou menos no meio, e observe que a cauda já tem um reflexo. Só que esse reflexo aqui, ele está refletindo o nosso ambiente, que é um ambiente claro. Então eu vou voltar aqui o ambiente para escuro, vou deixar totalmente escuro, preto 100% aqui escuro. Ok. E agora eu vou criar uma iluminação. Então eu pego aqui mais uma vez a nossa cena, vamos lá no botão Create, Lights, e vamos criar uma iluminação do tipo V-Ray, V-Ray Lights. E aqui eu posso criar uma nova luz, vejam que ele já vai mostrar aqui algo para a gente. Posicionamos essa luz aqui do lado, vamos deixar aqui mais ou menos nessa distância, e observe que já começa a melhorar aqui a nossa imagem. Claro que ainda temos que tratar algumas coisas, mas aqui já dá para a gente ver mais ou menos como que está ficando o resultado aqui do reflexo dessa cauda do bolo. Bom, além desse reflexo, eu tenho que adicionar aqueles efeitos, que vocês vão se recordar que é aquele efeito de rugosidade. Vou começar abrindo a imagem aqui para vocês, e notem que essa cauda aqui é bem distorcida. Para poder gerar esse efeito, nós vamos utilizar um recurso chamado Noise, então vamos vir aqui e clicar com o botão direito do mouse, vamos em Maps, não é Materiais agora, Materiais, vamos pegar aqui o General, e agora pegamos o Noise, lá na letra N, pegamos o Noise, posso clicar aqui só sobre o Noise, ele vai aparecer aqui na nossa cena, vamos ver como que é o efeito do Noise, e esse efeito Noise eu vou adicionar lá no Bamp, então procuramos o Bamp, Bamp Map, e ligamos. Vejam que já deu uma diferença, já não está aquela iluminação bem retinha da cauda. O bolo assim ele fica bonito, porém fica um pouco fake, já que na vida real nós sabemos que não é tão perfeito. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente vir aqui no Noise, e eu vou reduzir o tamanho dele através do Size, vou colocar aqui inicialmente em 5, e vejam que já deformou bastante, se vocês observarem de perto aqui, vocês vão ver que já está bem diferente. O que eu quero fazer aqui é trabalhar essas camadas do Noise, para que ele fique bem deformado, então vamos vir aqui no Size, vou colocar em 20 agora, vejam que já deformou bem, já está diferente. Vou colocar esse Noise aqui lá no Diffuse Map, seria a coloração, e aqui dá para vocês perceberem, onde é escuro não vai ter elevação, onde é claro vai dar esse efeito de elevação aqui nessa cauda. Então voltamos aqui no nosso material da cauda, vamos procurar aqui o efeito ou mapa do tipo Noise, que está no Bamp, vou colocar aqui em 50, e vejam que já deixou o efeito aqui bem mais forte. Vamos voltar lá no Noise, clicando duas vezes nele, e agora temos aqui o tipo de Noise, nós temos o regular, Fractal e Turbulence. Então vamos colocar como Fractal, e vejam que já muda muito aqui o nosso efeito. Visualmente falando, vamos abrir aqui e tirar a ligação do material, e vejam que já vai deixar o efeito desse creme bem diferente. O que eu vou fazer aqui é só ajustar esse Noise então, vamos deixar aqui em 15, um pouquinho menor, ou talvez maior, 35 mais ou menos, e eu vou ajustando aqui o efeito até ter algo bem parecido lá da nossa imagem, vejam que nessa imagem aqui nós temos algo bem orgânico mesmo. Isso aqui eu vou deixar na verdade a critério de vocês, para que vocês escolham como vai ficar, eu só vou mostrar mais ou menos aqui o caminho. Vamos dar um zoom agora nesse efeito do reflexo do nosso Noise, vamos vir aqui no material da cauda, e aqui no reflexo eu vou aumentar, ou no caso aqui eu tenho que reduzir o valor do Gloss. Vamos colocar aqui em 0,6 para começar, e vejam que agora ele não tem aquele reflexo tão intenso. Vamos voltar aqui para 0,75, aqui eu acho que está bom. O reflexo eu vou deixar levemente em um tom marrom, deixamos um tom marrom aqui mais leve, eu vou deixar o reflexo um pouquinho diferente, só para acompanhar esse tom, eu acho que aqui mais ou menos ficaria bom. Aqui está mais para um bege, né? Aqui está bom. Então ajustamos o reflexo aqui da cauda do nosso bolo, vou deixar um pouquinho mais longe, eu vou deixar aqui o Gloss em 0,85, vou aumentar um pouquinho para que dê esse efeito aqui mais cremoso sobre a superfície. Acredito que aqui já esteja bom, agora eu vou passar para o bolo, para a gente poder fazer o bolo aqui eu vou dar um Hide Selection na cauda, para a gente poder visualizar somente o bolo agora, e eu vou copiar esse efeito Noise aqui, vamos copiar com o botão Shift, vou colocar lá dentro do Bampa mais uma vez, e veja que ele vai fazer o efeito aqui para a gente de rugosidade. Agora tem um detalhe, eu quero adicionar esse efeito bem mais aleatório, então vocês vão perceber na imagem aqui que nós temos uma concentração aqui de alguns buraquinhos, algumas cavidades maiores, e aqui temos buraquinhos menores. Para a gente poder controlar esse efeito, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos começar com o Noise, eu vou ajustar ele, vou colocar ele ligado lá no Color primeiro, vamos mudar aqui para o Diffuse Map, agora sim, vou deixar ele mais intenso também, vou fechar aqui o High e o Low, os canais dele, então aqui já dá para a gente poder perceber melhor, e agora eu quero dizer para o Noise o seguinte, olha Noise, onde é preto, eu quero buraquinhos maiores, onde é branco, eu quero buraquinhos menores. Música 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 Música